Imagine você ficar preso no espaço, é isso que está acontecendo com dois astronautas da NASA e que uma missão, pelo que até de informação atualizada tinha, vai ter que ser feita pra que eles consigam e vai ter a ajuda do Elon Musk, pra que eles consigam retornar à Terra. Mas parece um enredo de um filme de ficção, que a gente sempre assiste por aí, aonde astronautas ficam presos, de repente tem sinais desconhecidos, problemas começam a acontecer. Bom, ao que tudo indica, tem algo muito, muito estranho e profundo acontecendo com esses astronautas. Eles identificaram agora um sinal estranho. Que sinal seria esse? Já tem muita gente cogitando que isso poderia ser um sinal emitido por uma vida inteligente de outro lugar, fora da Terra. Será? Que sinal é esse? Eu quero mostrar isso tudo pra você nesse vídeo, então eu peço que você deixe a sua opinião, se inscreva no canal, ative as notificações. E eu quero dizer algo que eu acredito logo no início. Acredito que as mentes estão sendo preparadas para muito em breve receber um grande anúncio envolvendo essa questão alienígena. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa um comentário, você acha que está perto também? Bom, vamos pra tela aqui, que eu quero te mostrar o que é que está acontecendo. Bom, só falando pra vocês que esse QR Code que está aqui, se você escanear, você vai pro meu WhatsApp e é onde eu vou começar a te ensinar como é que você faz pra trabalhar direto do seu celular e do seu computador. No final do vídeo eu vou te contar mais e como é que eu fiz pra viajar 17 países em um ano. Olha só, astronauta preso no espaço relata som misterioso vindo de cápsula Starliner. Olha isso. Então, um astronauta da NASA, na Estação Espacial Internacional, relatou no sábado ter ouvido um som estranho vindo da espaçonave da Boeing Starliner, poucos dias antes dela deixar a estação e retornar à Terra ali no piloto automático. Está dizendo que essa espaçonave estava dessa forma. Que som é esse? Bom, o astronauta Butch Wilmore comunicou-se pelo rádio com o controle da missão no Johnson Space Center em Houston para perguntar sobre o ruído. Então, tem a gravação da conversa. E uma gravação de áudio da conversa, Wilmore, aponta o microfone para os altos falantes para que o controle da missão possa ouvir o som ao qual ele se referia. Um som pulsante que emana em intervalos constantes e pode ser ouvido através do dispositivo de Wilmore. Aqui o trechinho da conversa que ele fala lá. Butch, esse aqui veio, é uma parte que ele fala. Era como um ruído pulsante, quase como um sinal de sonar. Quem lembra aí o sinal de sonar? Aquele aparelhinho do oceano, sabe? É o sonar. Ele fala que é um sinal parecido. E é realmente. Eu vou mostrar para vocês. Wilmore disse ao controle da missão, reproduzindo o som mais uma vez. Vou fazer isso mais uma vez e deixar todos vocês coçarem a cabeça e ver se conseguem descobrir o que está acontecendo. Porque nem o astronauta sabia. O controle da missão diz que vai estudar o que pode ter causado o som. Então, essa informação vai ser repassada se encontrarem. Wilmore esclarece que o som emana do alto-falante dentro da Starliner. Então, é dentro dali, da própria, vou chamar da nave espacial, vamos chamar assim, da cápsula ali dos alto-falantes dela ali do som que está chegando. Então, ou seja, eu sou leigo, mas eu subentendo o seguinte. Se tem ali o alto-falante, está saindo pelo alto-falante esse som, ele está captando esse som de algum lugar. É como você ligar o rádio e o rádio vai pegar a onda de rádio e reproduzir. Olha, eu estou na rádio tal, está captando aquela onda de rádio e reproduzindo no meu rádio, no alto-falante do meu rádio. Nesse caso, está captando de algum lugar e reproduzindo ali. De onde está vindo esse som? O que quer dizer esse som? Eis a questão. Aqui tem o trechinho. Escute só um pouco. Eu vou até colocar daqui. Esse é melhor. Preste atenção, então, nesse trecho do áudio. Então, você vê, olha esse som. Você vê que é um som constante, um pulsar que está acontecendo e que muitos estão dizendo, olha, isso pode ser de outro lugar, né? Esse tem o Chris Redfield. Ele colocou assim, tem muitos barulhos que eu preferiria não ouvir dentro da minha espaçonave, incluindo nesta da Boeing Star Line, que está fazendo esse som, né? O Elon Musk foi lá e comentou só com um ponto de exclamação. Tipo, concordando, é isso mesmo. Eu preferiria não ouvir esse tipo de som dentro da espaçonave. Então, a pergunta que fica, o que é isso? Bom, a Star Line está programada para se desencaixar da ISS vazia e tentar retornar no piloto automático com o pouso no deserto do Novo México. Então, os astronautas continuarão lá. Eles vão acionar essa espaçonave para descer no piloto automático e vir para a Terra. A NASA decidiu que era muito arriscado trazer Wilmer e Sunnie Williams de volta até fevereiro. Os astronautas estavam originalmente programados para uma viagem de uma semana, no início de junho. Mas a missão está atolada em problemas após falhas nos propulsores e vazamentos de hélio. A Boeing contava com a primeira viagem da tripulação da Starliner para reviver o conturbado programa de naves espaciais, após anos de atrasos e custos crescentes. A empresa insistiu que o Starliner estava seguro, com base em todos os testes recentes, fizeram os testes, né? De propulsores no espaço e no solo. Mas parece que os testes não foram suficientes, né? Parece não. Agora está decretado. Sabe por quê? Porque os astronautas estão presos no espaço. Essa é a realidade, gente. E agora, o que vai acontecer? Eles vão precisar do Elon Musk. Então, até onde eu tinha informações ali que eles compartilharam, eles solicitaram essa ajuda do Elon Musk e eles vão trabalhar juntos para trazer os astronautas para a Terra. E aí no Brasil, né? No Brasil, a SpaceX e a Starlink, o X tomando paulada, né? Enquanto ele lá é acionado pela NASA, ó. Vamos salvar os astronautas, né? Pois é. Isso mostra o nível que nós chegamos aqui na nossa Terra, né? Veja mais uma vez. Escute mais uma vez o barulho. Olha lá, ó. Então, o áudio compartilhado por esse astronauta, ele falando, ó. Isso não é nada bom. A gente está ouvindo. Eu não queria, não gostaria nada de ouvir isso dentro da minha espaçonave. Mas eles estão ouvindo. O que será? De onde está vindo? Tem que ter uma fonte. Eu acredito. Acredito que tem que ter uma fonte para estar emanando este sinal para a espaçonave estar captando isso e jogando ali no alto-falante. Então, quem está produzindo ou o quê, né? Quem ou o quê está produzindo este som? Que se tornou meio assustador ali para os astronautas. Está gostando dos temas que eu estou trazendo aqui? Deixe um comentário. Eu preciso que vocês façam o combo aí. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um comentário. Isso é muito importante, gente. Para que eu possa continuar com o trabalho, com o canal. E a gente sempre questionando sobre tudo. O nosso canal é sobre tudo. Vamos questionar, tá bom? Então, como eu disse no início do vídeo, em um ano eu viajei 17 países. Hoje eu estou de volta no Brasil para uma temporada e viajamos 17 países. Mas como que você fez isso? Seu canal estava lá desmonetizado, todo lascado. Como que você fez essas coisas? Gente, hoje a internet é libertadora em vários sentidos. Então você tem que encontrar o caminho. Eu encontrei esse caminho e eu quero te guiar nesse caminho, na oportunidade que eu tive. Hoje eu tenho uma escola de educação para você aprender essa questão na internet. Então, uma escola de educação ali, nesse trabalho da internet, aonde eu vou te guiar nesses passos. E você vai entender. Opa, é assim que eu vou fazer. E aí você também vai aprender a ganhar em real, é lógico. Mas aí que está o pulo do gato. Ganhar em dólar, que foi o que eu fiz. E aí, viajando 17 países, eu continuei trabalhando. Eu quero trazer essa oportunidade para você também. Clica no primeiro link na descrição, fala comigo no WhatsApp e eu já vou começar a te ensinar. Combinado? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.